Salve, salve família! Começando mais um vídeo que não me conhece. Eu sou a Carol Martins, mais conhecida como a loira, que não é mais loira. Então, gente, no vídeo de hoje, como eu sei que vocês gostam, vou trazer trollagem. E, gente, hoje eu vou trollar meu amigo Petsino, que é, né, como vocês já viram, o que me trollou no vídeo passado, falando que queria namorar comigo. Vocês não acreditam? Meu Deus! Então, gente, o que eu vou fazer? Hoje eu vou trollar ele, falando que eu quero ter um filho com ele. Tic-toc. Deve importar, gente. Vou falar, assim, que pelo fato da gente se conhecer muito, da gente ser muito amigo, a gente se entende, enfim, vou desenrolar. Ele tá lá embaixo, vou chamar ele aqui em cima e vamos me importar. Falar que eu quero gravar bons vídeos e tal, tipo, tic-toc. E é isso. Vamos ver no que vai tá, né, gente? Gente, já posicionei a câmera aqui, agora eu vou achar, mas... Deixar a ring light ligada, pra ele chegar e ele achar que a gente vai gravar tic-toc. Sei que, na verdade, né, mal sabe ele. Mas tudo bem, é a vida. Então, gente, vou lá e vamos ver o que vai dar, né? Meu Deus, que loucura. Filho. Oi. Tchau, gente, né, gente? Fala. Vamos ver a gente, por favor. Tá, tá. Já tem bobeu selecionado, já? Já. Tchau, aquela... Aquela doce grande, aquela doce, ó, pijão. Não. Eu sou duro dançando, como quer? Ah, por isso. Como quer? Viagem de avião. Malpenseira. 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 Vapu, vapu. Malpenseira. Ah, não, não vai dar. Sabe, tem, sabe? Esse é do peitinho. Eu já desculpe dela. Tá tonta. Mas só essa? Não, não sei. Ah, agora que você sabe esse do peitinho, dá pra gente ir lá lá. Ah, eu canto velho do tiktok. Sério? Muito. Esse tiktok, tipo, não. Eu não sei se você quiser. Pode proscreitar, às vezes, né? Só. Mano. Pra você tirar a casquinha, eu te dar um pau. Malpenseira. Malpenseira. Mano, eu não aguento mais ficar assim. Eu preciso muito fazer a minha roupa. Terminado. Aqui, viu? Aqui, viu? Não. Vida, você pode ter certeza. Você tá ferrado. Você tá ferrado. Não, você acha que eu não vou aguentar? Também acho que não. Você é muito frouxa. Sou, meu amor. Sai fora, meu amor. Dá muito. Agora tá ficando bom, tá? Terminando cicatrizar com a chave. Mas é muito ruim, meu amor. Não tá foge. Não gosto. No começo. Porque cicatrizes, descasca, e dói, e arde. Aqui. Olha, eu acho que é uma coisa que é melhor. Mas eu não posso fazer alguma coisa com você? Pode. Eu acho que tava muito com insetiva, sabe? E aí eu falei, ah, eu vou comentar uma coisa que é melhor. Mas, tipo assim, eu não posso falar com ele? Eu acho que eu não posso falar com ele, sabe? É. Mas tipo assim... Sim, me dá medo. Não, é suave, tá ligado? Não é nada demais. Na verdade é. É ou não é? Não, mas é. É relação a mim? É relação a você. Mas... A coisa já para aqui. Ó, é que tipo assim, a gente... Agora a gente tá muito próximo, a gente virou muito amigo, e a gente se entende bastante, a gente dá vários conselhos, e aí tipo assim, todo mundo tem o sonho de construir uma família, certo? Certo. Então. Calma. Não, vai, continua. E tipo assim, eu quero construir uma família, só que tipo assim, eu não quero construir uma família com qualquer pessoa. Ou o mínimo, né? Sim. Aí tipo assim, lembra ontem que você fez uma atrelagem comigo? Hum. O que que tem? Então. Você falou tipo de namorar e tal, tudo bem, mas foi atrelagem. Sim. Só que tipo, eu fiquei pensando. Pensando no que, cara? Calma. Se a gente namorasse, aí tipo, a gente ia ter um filho. Tá louca? Namorar e ter filho, você tá ficando louca? Sim. Tá louca. Um, 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 um. Você tá achando que... Tá louca? Ó, pense pro lado positivo. Calma. Pense pro lado positivo. Que lado positivo. Não tem lado positivo nisso. Um dia ele pode vir mandraquinho, aí outro dia ele pode vir todo vozinho. Ele vai correr. Ele vai... Ele pode ser youtuber também. Mano, tá louca. Primeiro, não vou namorar tão cedo. Segundo, já teve que tá louca? Tá, mas a gente não precisa namorar, mas a gente cria nosso filho. Que filho, cara? Para de ser louca, você quer filho como? Que assim, você mora... Tá, então, mas a gente dá um jeito hoje. Não, não dá pra definir agora. Tá louca? Porque... Mas... Oxe, é um nenenzinho, tem nada a ver. Ah, não, não tem nada a ver. Só um neném só. Não, é sério, tipo... Aí vai dinheiro, vai paciência, vai... Ué, mas a gente vai se mandando com o YouTube, tem nada a ver. Tá louca. Gente, o que é que tem? A gente pode fazer o ato pra fazer o filho, mas não tem o filho. Agora tem o filho já... Mas eu quero ter o ato com o filho. Ah, não, você já quer tudo? Quer tudo? Ué, mano, pensa em palavra positiva, só vai sempre que ser igual. Ô. Só vai sempre que ser igual. Mas agora, se eu falar que ela quer ser igual, ela vai dar um pau, ela vai dar um cacete. A gente não conta pra ela. Tá louca, aí você parece barriguda lá. Ué. Tá louca, não tem nem possibilidade, a gente é amigo, não faz sentido. Dois amigos têm um filho. Mas é porque a gente faz... É o quê? Vou botar tempo para esse tempo. Mas é porque a gente se entende muito. E, tipo, a gente tem essa veridade, tipo, o que é que eu te ensino para tomar uma fralda? Tem uma boneca aqui? Eu posso te tirar as coisas. O que é ensinar? Não quero ter cuidado com o filho. Por quê? Deus me livre, já passei por uma experiência aí. O que é que você... dá a mão aqui. Professor, eu tô grávida, eu tô com a mãozinha aqui. Deandre, ele bate na madeira, tá, ele prendida. Tá louca? Você não quer ter filho comigo? Não, não quero que ela tenha filho com você, né? Agora, não é, sem condição, tá louca. Mas é amigo, a gente é novo. Aí você quer ter um filho, do nada. Sim. Ia ser muito legal. Não. Ia sim. Ela tem mal barrigão, aí você vai ficar fazendo cara do meu barrigão. Tá louca, cara, não tem nem como. A gente nem vê se vê direito. Você mora lá no... Não, não tem problema, eu aloco uma casa aqui perto, fico pertinho de você, tem problema. Por que eu? Porque eu falei, a gente se entende muito, tipo, o filho nasceu bonito. Porra, o pai ia ser eu, mas... Ai, como sou? Deus. Mas não dá, mano, para de ser louca, não, você acha que você tá ficando maluca, pode falar. Você tá me zoando? Você tá me zoando? Você tá me zoando, né? Não, eu juro por Deus, eu não tô gravando. Eu tinha meio pra gravar TikTok, olha a gente ligada. E quer ter um filho. Sim. Tá louca. Mano, pensa, parça, tipo, tipo, ia dar mó repercussão também, tipo, isso ia ajudar muito a gente. Sim. Você tá lá em média de hoje? Então você não quer ter filho comigo? Tem certeza. absurdo. Então vai embora. Vai embora? Pode... Nossa, o problema. Ah, passa, vai lá. Ai, toma, toma. Na verdade, não sei se eu tivesse um filho. Gente, eu pensei se ele tivesse falado, quero, vamos ter um filho. Você ia ter que fazer? Tá doido. Agora vamos fazer? Não. Não, agora já vai ter. Agora eu quero. Deus me livre, tá abarrado. Mas, gente, não foi uma boa? Não foi? Não, loucura, de ficar naquinha louca. E aí tem um mandraquinho aqui, ó. Que mandraquinho? Tem que ser vozinha. Gostou da atrelagem? Não, você me deixou assustado. Gostou sim. Tava quase aceitando, gente, ter um filho comigo, que você acredita? Ter um filho, não tá louco. Mas ia nascer bonita? Ai, gente, nossa, você não se acha muito. Não ia nascer bonito? Não. Lógico que. Se fosse puxar pra mim, ia, gente. Não, se puxasse pro pai. Mas não vai ter, desde o dia. Gostou da atrelagem? Tá. Nossa, de novo, mano? Não vou cair mais nenhuma sua agora. Toda vez que ele fala isso, gente, toda atrelagem ele cai. É porque, vendo, você me chamou pro canal de kiktok e ele fala de filho. Todos, não, eu quero, pavo, tá barrigudo, vixe, mano, tá louco. Gente, queria falar não, entendeu? O Petino vai ser o novo pai do ano, tá? Vai ter um Andraquim correndo pra casa dele. E é isso, ou um boyzinho, a gente não sabe ainda, né? Mas seja o que Deus quiser, sabe? Então, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se inscreve, se inscreve aqui no canal dele.